Fala galera do Brejo Maníacos, hoje estamos aqui, você pediu e nós vamos fazer teste cego Mentira, ninguém pediu nada não, mas vou fazer mesmo assim Sejam mais uma vez muito bem vindos ao nosso canal Hoje vamos testar nossos conhecimentos populares para identificar quem é quem Então galera, a gente vai ver essa parada aí, todo mundo fala que Brahma, Antártica, Skol é a mesma coisa Então vamos ver se as cores são iguais, os gostos são iguais E vamos desmitificar esse mito aí, né? Vamos ver o que vai acontecer Ah, mas como você vai fazer isso? Como? 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 Seguinte, minha esposa Débora nos ajudará na missão, ela vai fazer a arrumação da mesa E nós vamos desvendar, sem ver, esse mistério da caixa cervejeira Pô, Masterchef essa parada Então é isso aí, vamos ao trabalho Valeu! Vamos lá, vamos desvendar esse mistério Vamos lá Ai, vamos nessa bagaça Música Escola Tarde Quebrana, é isso aí. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Ah, vamos lá. Brahma, Antártico e Skol. Ai, que burro, dá zero pra ele. Brahma, Skol e Antártico. Então, galera, o que a gente pode concluir aí é que... Que isso aqui é água. Eu acertei que são duas águas. Isso aqui é Brahma, sou brameiro, meu irmão, sou da Brahma. Então, o Fábio não acertou nada. Nada. Que orgulho, que orgulho. Que orgulho acertou isso. Renato, acertou uma. Eu acertei as três. Bota o óculos de Chug Life nele. Então, é isso aí, galera. A gente vai tentar fazer algumas outras cervejas também. E fica sempre ligado ao nosso canal. Se inscreve, compartilha, comenta. Que a gente tá sempre respondendo a vocês aí. E? Se for dirigir, não beba. E se for beber Skol, não me chama. Não me chama, gente. Não me chama, gente.